E aí galera, hoje eu vou desmontar essa TV aqui que eu recebi, televisão com problema na tela, defeito aí de tela, de doação, a pessoa fez o orçamento para arrumar e é o preço de uma nova, então a pessoa simplesmente jogou fora, eu vou desmanchar porque eu consegui vender as peças delas todas para um técnico aí que conserta a TV, começar aqui os procedimentos aqui. Lembrando que eu tenho um desparafusadeiro aqui, é porque eu gosto de usar a manual para fazer ginástica. Beleza, eu vou continuar aqui até abrir tudo, até desmontar tudo, abrir essa tampa aqui. Beleza, eu vou continuar aqui. Placa principal, essa é a placa fonte, essas aqui é a placa, placa fonte principal, essa é a placa fonte inverte da tela, ela é responsável por acender as lâmpadas da tela. E essa aqui é a placa fonte, e essa aqui é a placa gigante que fica aqui, no caso essa aqui é bem grandinha a placa dessa TV. Esse canto aqui, alto-falante, e um baixo o outro. Olha aqui, uns twiterzinhos, o outro de cima que eu já tirei. e um baixo o outro. E um baixo o outro. Música 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 Música